Oi pessoal, quer ganhar uma camisa da Adidas? Então se liga nessa promoção que a gente está fazendo. Para participar é bem simples, você só precisa seguir e ouvir Sara Farias no Spotify, printar e depois publicar em seu feed no Instagram, usando a hashtag Sara Farias no Spotify. Curtir e comentar a foto oficial da promoção, marcando três amigos. Seguir Sara Farias Oficial no Instagram. E para você ter mais chances de ganhar, você pode comentar na foto oficial da promoção quantas vezes você quiser. Boa sorte!